Variedade em pisos laminados com excelentes preços e as melhores marcas você encontra aqui na Giovana Decorações. Tem, por exemplo, Duraflor, Eucaflor, Ospiflor, que é uma excelente marca, sistema clique de encaixe, sem cola, não faz sujeira aí na sua casa, a instalação é prática, rápida e uma oferta muito especial. Só R$ 66,90 o metro quadrado colocado com rodapé de 8 centímetros. Claro que eles facilitam o pagamento, você pode parcelar no cheque ou no cartão. Muito em alta, o piso vinílico, quais as vantagens? Ele é resistente à água, ele é anti-ruído, não tem problema do barulho do salto alto. Também da Ospiflor, só R$ 99,90 a vista, colocado com 5 milímetros de espessura, o que faz toda a diferença. A Giovana Decorações tem uma equipe especializada, eles estão no mercado há mais de 27 anos. Rua Havaí, 333, aqui no Vila Nova, em Campinas, o telefone 3242-8188 e o site giovannapisos.com.br.